Fala pessoal, muito bom dia, bem-vindos a Simmer Labs, canal de aviação virtual e hoje aqui continuação da jornada USA, este é o sétimo voo da jornada novamente com o A321, Airbus 321 então essa aeronave aqui nas cores da Alaska Airlines, que é uma das companhias que opera realmente com muita frequência aqui no aeroporto de Portland, é um hub para essa companhia, conectando toda essa região mais ao norte e ao restante aí do país, o restante dos Estados Unidos esse aqui é o aeroporto de Portland, como eu estava falando, então a gente veio no último voo de São Francisco direto para Portland e hoje a gente vai fazer um voo esse aqui, nós estamos no estado do Oregon, nos Estados Unidos, ok se eu não me engano é um estado na costa leste, oeste, na verdade, então na costa oeste americana bem ao norte, é o penúltimo estado nos Estados Unidos antes do Canadá eu acredito que tem mais um estado que é o estado de Washington não é a capital Washington, é o estado de Washington acima aqui do Oregon e depois já é o Canadá mas Washington é pequeno então a gente está bem ao norte mesmo, muito próximo aí do Canadá nós vamos para Montana, Montana é um estado no interior do país então é bem no interior dos Estados Unidos então nós vamos voar para o leste nós vamos voar para o leste meio que paralelo a fronteira dos Estados Unidos com o Canadá para quem quiser aí visualizar como é que vai ser esse voo e a gente vai descer na cidade de Billings ou seja, nós vamos usar aí o aeroporto Billings Logan tá para poder fazer o nosso pouso lá estamos com 203 passageiros a bordo o nosso livre voo vai ser o 350 esse é um voo de mais ou menos 1 hora e 27 minutos a gente está com 9.6 toneladas de combustível e 80 toneladas é o peso aí de decolagem o aeroporto aqui de Portland está operando aí no modo IFR como vocês estão vendo a visibilidade está um pouco ruim né está totalmente ruim mas assim está baixo eu vejo as montanhas mas eu vejo já bem no limite lá então o aeroporto está operando IFR até com previsão aqui de light rain ou seja, chuva leve mas eu não estou vendo chuva nesse momento o vento é calmo a visibilidade é de 2,5 milhas e o teto também é baixo então a gente está com o teto aí de 600 pés com nuvens de 600 a 1.600 ok Billings já está numa situação melhor VFR só que está bem frio lá 1 grau de temperatura vento de 230 com 4 visibilidade já é meio melhor né 10 milhas e não tem teto ou seja, Billings está completamente diferente aí a condição de meteorológicos vamos lá eu vou embarcar a aeronave está preparada tá já deixei a aeronave preparada então o objetivo aqui é a gente fazer o checklist e finalizar a preparação da aeronave para a gente poder na sequência aí fazer o pushback então vamos lá começando aqui pelo cockpit preparei o checklist como eu já preparei eu só vou verificar então o ground power está on engine 1 e 2 está off então o engine 1 e 2 está off e o ignition selector está em normal landing gear está down as baterias estão on vamos checar aqui o fogo do APU fogo do APU checada vamos dar start aqui na APU é luz de cabine está checada parking brakes está checado radiolik yellow pumps em on feito isso eu tiro os parking brakes e testo os freios e testo os freios que não estão EPU EPU agora sim o sistema hidráulico está ativado Então tira os Parking Bricks Checado o Parking Bricks Está 1 novamente Hydraulic Yellow Pumps Em off Vamos manter 1 por enquanto Flaps Está up Ground Spoiler está recolhido Probe Window Heat está em alto APU Blade APU Blade está em on Cross Bleed está em alto Aircon NPEX 1 e 2 on Temperature Selector está setado Electrical Panel está setado Vamos checar aqui os Cabins Fans Vamos checar os Fans aqui do painel de instrumento A Giro Selector está on A Giro Selector está selecionada e está em modo nave A Giro Position já está entrada Emergency Lights está armada Landing Elevation Field está setado Vamos checar o Fire dos Motores Motor número 2 Strobo lights, já pode deixar aqui no automático, Radios and Panels, vamos só verificar aqui se está tudo certinho, está tudo certo, Radial Panel Selector VHF1, beleza, Radial Frequency set, vamos solicitar o clearance, altímetro está setado, FMGS está setado, FCU está setado, Fly Director setado, ILS em off, Navi Mode set, Clock set Anti-Skid em on, Kick-Ass em standby, Radar em off, Engines 1 e 2, off, Ignition Selecting Normal Thrust Levers em idle, que é importante, e os adirus estão alinhados Before Start Checklist, Doors Closed, vou verificar aqui se as portas estão fechadas Combustível, 9.700 kg de combustível, balanceado nas mãos, As duas asas, é o suficiente para a rota, APU e Blitz ligados, ar condicionado em automático, Portas fechadas, pressão e temperatura dos freios, ok, Flash Controls, vamos lá City Belt Node Smoking and Beacon Light E aí, Capitão, deixa eu saber o que você quer com essa coisa E aí, Capitão, deixa eu saber o que você quer com essa coisa E aí, Capitão, deixa eu saber o que você quer com essa coisa E aí, Capitão, ótima notícia, Capitão, o seu pé está chegando Então, vamos para o pushback, vamos desconectar o Unskid Vamos tirar também o external power e o calço das rodas Para acionamento dos motores, a gente verifica aí se as fuel pumps estão on O ignition selector tem que estar em start Ok, parece que as portas e as hatchas estão fechadas e estamos prontos para conectar Então, a gente está no terminal aqui de passageiros Vamos, vamos decolar da 10 Lima Então, a gente vai taxiar via Taxway Tangle Kilo Kilo One Até a Uno Zero Então, vamos lá, vamos coordenar aqui Portland Ground Portland Ground Alaska 109 In terminal area I will push back and start up Following by taxi via Taxway Equal Two Sorry, taxi via Taxway Tangle Kilo Kilo One Holding Point, Runway One Zero Left Então, já mencionamos aí para onde nós vamos taxiar, parking brakes liberados Here comes the pushback, light them up Motores em start Começar a girar o 2 aqui Começar a girar o 2 aqui Airline Engлушай Tens 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 offici Tens Liberou combustível, N1 já está subindo, pressão de óleo subindo, EGT, estabilizado, motor número 1 acionado e estável, parque e brake setado, e está se conectando, dê-me um minuto. E estamos desconectados, sinal e pin na esquerda, faça fácil e tenha um volto seguro. Motor número 2 acionado, pressão de óleo subindo, N1 subindo, EGT estabilizado, motor número 1 acionado e estável, então cheque de motores, N1 EGT, estabilizando, N2, OK, Fuel Flow, OK, Fuel Onboard, 9.6 toneladas, óleo, quantidade, pressão e temperatura OK, vibração dos motores OK, tira a bleed da PU, tira a PU, então, blitz e pegs normais, pressurização normal, gerador 1 e 2, imperímetro e voltímetro OK, baterias normais, hidráulicos normais, combustível, combustível, 9.6 toneladas, balanceado, APU, ainda está rodando, ar condicionado, em automático, portas fechadas, pressão dos pneus de temperatura dos freezers, mais flat controls, então, vamos lá, full up, full down, full left, full right, rudder, left, right, yield down, de 0.2 aí, para decolagem, deixa eu só dar uma olhada no ar condicionado, já está estabilizando, beleza, a parte de trás estava um pouco, mais quente, OK, então, ignition selector agora em normal, APU blade, off, a gente já desligou, as packs estão ligadas como a gente verificou, auto breaks e ground spoiler, então, ground spoiler, flaps, e auto breaks em max, rudder trim está setado, pitch trim está setado, flaps, estamos setando a posição de flaps, nose lights on, tick off config normal, anti ice as required não é requerido, clearance, vamos pedir agora, o otimito está setado, nose lights está on, APU master, está off parking brakes, está liberado, vamos lá, e part lane ground, this is, part lane ground, this is, part lane ground, this is, Alaska 109, imitating, imitating, our taxi, via, Tango, Kilo, Kilo, 1, holding point, runway 1, zero left, des, e, o, Amém. 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 Pista 2. Amém. Essa, acho que deve ser a Eco. Opa. Kilowand é essa aqui. Pique em Brick setado. A gente vai fazer o checklist agora. Take off checklist. Mas antes, nós vamos fazer o briefing aqui de decolagem. Então, vamos lá. A gente vai decolar aqui da 1 no 0 da esquerda. Então, de 0 a 100 nós, a gente vai abortar aí por qualquer motivo. De 100 nós até a V1, que é de 145 nós, a gente aborta em caso de fogo do motor, falha do motor. É... Perda de controlabilidade ou qualquer outro motivo que a gente jogar necessário. Após... Após... É... Tudo normal. A gente vai decolar da pista 1 no 0. Então... Vamos manter a pro da pista 1 no 0 3, conforme... Tá setado aqui. Subir sem restrição. Tá? Para o nível de voo, após decolagem, que é de 3,5,0. Vou ajustar aqui, ó. 3,5,0. É... Após a decolagem, River. Depois, Kosugi. E aí... A curva aqui vai ser a esquerda. Nossa saída, nossa transição... É... Pendleton. Papa Delta Tangle. Então, sem muita novidade. Vamos lá. Radar meteorológico agora. A gente vai ligar ele. Botar tudo em automático aqui. Temperatura dos freios. Vamos ver como ficou a temperatura dos freios. Wheels, pressão e temperatura dos freios normais. Clearance. Então, vamos obter o Clearance aí. T-Cast. Em Standby. Em TRA, na verdade. PX1 e 2. Vamos decolar com elas em ON. E... As luzes aí de decolagem. Então, Runway Lights. Taxi Lights. Turbo Lights. Só faltando aqui as Landing Lights que a gente vai ligar assim que a gente tiver... Alinhado. Tá bom? Vamos fazer aqui o... Coordenação. Então... Encontro. A Portland Tower. This is Air Alaska 109. holding point runway 10 left, we will align and take off from runway 10 left Alaska 109 então estamos coordenados disparo o cronômetro, os cronômetros tiro o pé do freio vambora tiro o pé do freio o pé das raio tiro o pé do freio o pé do freio no puto Vamos lá. Alinhado. Landing lights on. Motores em 50%. Checa os motores. Flex power. Truss hatch. Speed alive. 80 knots. 100. V1. Rotage. Positive reach. Gear up. Positive reach. Oc Lesbos. Modo Climb Aero Peluchon Aero Peluchon Flaps 1 Aero Peluchon Flaps 1 Flaps 1 Flaps 1 A CIDADE NO BRASIL FLIP SIDE A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O tempo já vai ficar limpo COÚL Cheque de motores, então N1, MGT, N2, fill flow e combustível o suficiente, óleo, quantidade de pressão e temperaturas normais, liberação dos motores normais, Blitz, normais, packs normais, pressurização, cabine automático, 3650 pés, geradores 1 e 2, normais, baterias normais, hidráulicos normais, combustível, consumindo aí de forma igual os dois tanques, né, já consumimos aí mil quilos, a fio desligada, ar-condicionado em automático, portas fechadas, pressão de escondidas no ponto de luz, freios normais, flight control normais, beliza. Altímetros em standard. Legal, uma montanha bem alta aqui. Deixa eu ver se eu consigo identificar aqui que montanha é essa. E aí A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL